Penso que nunca é demais fazer vídeos que mostrem que elevar uma base a um expoente negativo é equivalente a termos 1 sobre essa base elevada ao expoente positivo. Elevada ao expoente positivo. E, de forma a tornar mais intuitivo porque é que isto faz sentido, vou olhar para diferentes potências de 2. E depois vou pensar no que faz sentido quando usamos expoentes menores do que zero. Expoentes inteiros menores do que zero. Então, vamos começar com 2 elevado a 3. Bom, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, o que é igual a 8, obviamente. Agora, quanto é 2 elevado a 2? Bom, isso será 2 vezes 2, que é igual a 4, obviamente. E para irmos de 2 elevado a 3 para 2 elevado a 2, o que aconteceu? Bom, dividimos por 2. Dividimos por 2. Agora, vamos continuar. Quanto é 2 elevado a 1? Bom, isso é apenas 2. E, mais uma vez, para ir de 2 ao quadrado a 2 elevado a 1, dividimos por 2. Isto começa a ficar interessante. 2 elevado a zero. E, efetivamente, isto vai ajudar-nos a perceber intuitivamente porque é que algo diferente de zero elevado a zero está definido como sendo igual a 1. Bom, até agora, sempre que diminuímos o expoente em 1, essencialmente dividimos por 2. Então, devemos dividir novamente por 2. Então, se dividirmos novamente por 2, obtemos 1. E isto explica, de certa maneira, o porquê de 2 elevado a zero ser igual a 1. Vamos continuar. Quanto será 2 elevado a menos 1? Se queremos ser consistentes, temos de continuar a dividir por 2. Bom, dividimos novamente por 2 e, então, isto será igual a 1 meio. Reparem, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. 2 elevado a 1 é 2. Isto é igual ao inverso disto. Vamos continuar. Isto é engraçado. Então, quanto será 2 elevado a menos 2? Bem, devemos dividir novamente por 2. Dividindo novamente por 2, obtemos 1 quarto. Acho que já perceberam o padrão. 2 elevado a menos 3 devemos dividir novamente por 2. E obtemos 1 oitavo, que é o inverso de 2 elevado a 3. Então, mais uma vez, temos outra forma de pensarmos como é que os expoentes negativos se relacionam com os positivos. Elevar uma base a um expoente negativo é equivalente a termos 1 sobre essa mesma base elevado ao expoente positivo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.